Eu te sequestro e te levo comigo Cativeiro desse crime vai ser meu coração Se eu pudesse te botava dentro de um potinho Pra ninguém encostar no meu vozão A distância não dá pra te esmagar Vou ter que apelar Quer matar minha saudade? Então faz o seguinte, me abraça Até 2020 Quer matar minha saudade?